Meu Deus do céu Penta na tela, aí eu faço o... ... 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 E é isso. Se o computador pegar, você podia baixar e a gente jogava também. Apesar que eu não vou jogar direto esse jogo, vai ser de vez em quando. Ou de vez em nunca, né? Vamos ver se vai ser de vez em quando. Apesar que eu nem sei coisas. Ainda que eu tenho é o cara do Fifa, né? O Fifa tomou o lugar do Pod, mais ou menos. Os modos que eu faço, Copa do Mundo, essa porra aí. Tá pra cá, acho que é bem legal. Com medo de voar... Deixa eu o computador daqui. Com medo de voar a água no computador e estragar, velho. Perigoso de plástico, meu. Nós vindo, agradecemos. Apesar que eu não joguei aberto, eu não vou receber os bagulho, velho. Tem passe de batalha, que legal. Tem que ver qual que é o maior boneco. Tem tudo isso aqui também. É, dinheiros. Personalizar também. Ai, caramba. É, tem que upar a arma, tem que pegar as coisas, tem que upar a arma, né? É, é o COD, é o COD do... O COD da Ubisoft, né? Uma pistola, uma Eagle, que eu odeio essa arma. E uma Magno, né? Não, eu tô dando anti-flag. Vai flag, velho. Olha, AK já tá liberado, AK, velho. E agora, M4, AK, velho. Deixa eu deixar esse M4. Vou botar AK. Uma missão de metralhadora. A Vector. A4, deixa eu colocar a MP5. Não sei, deixa eu colocar a A12. A A12 só tem uma. Essa A12 tem que ser uma merda. Passa, trocando o duplo para A12. Vai ter que liberar. Pera que essa A12 acho que vai ser boa não. Ele foge igual do outro igual. Deixa eu botar uma revolver mais forte. . FMG que nem sei se eu voula fazer unwatch. Vai aqueles e eu imagino? Tem uma sniper liberada, sniper de suporte, agora é uma sniper normal mesmo, falo que essa arma é legal essa sniper aqui, essa mm44 aqui pelo menos que eu vi o racho jogar mas eu quero uma mira curta né, 12x nem foder né, nossa veja ela de liberar 4x que nada, essa coisa não dá não você me fala o metal ai que eu te adiciono aqui, acho que é para o play né o meu é a mesma coisa né, só separar qual que é o seu que é a configuração tem que ver segurança, eu quero som, eu vou ter que ir no meio mijar, o problema é esse velho 70, 70, 70, 70, 70 Apesar que jogo de time não é de nome do, será que que é isso aqui, 70 Vou colocar 75 o jogo, e agora está meio baixo, não é tão alto nesse jogo não Aonde que vem a voz bate-papo, bate-papo ou desligado, que eu não quero O público ou privado, você defina se vai se juntar o bate-papo para o público, todo mundo ou o privado Privado, mas eu não gosto de jogar coisa, os caras podem falar merda lá e o bate-papo eu sempre desligo Vou deixar o bate-papo também, deixar 80, mas eu vou deixar desligado, se você vai desabitar ou desabitar bate-papo ou voz do jogo, eu não quero bate-papo ou conversar com treta Ninguém não, mas eu vou deixar só concluir, alto-falante, entendi, saída Pede para falar, Bruno, ou! 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 Apeitar para falar, o que é coisa, eu mando tomar no culo Acho que vou deixar desligado o bate papo, quando conversa com o pessoal Vou deixar ligado para rir um pouquinho dos caras Depois eu lembro de desligar essa porra Ah é, os gráficos né Vídeos e gráficos, tela inteira Vou deixar no outro aqui Vou jogar no médio, vou ver qual que é Vou deixar no médio por enquanto Demitir fases ativadas Tá tudo no médio Se eu ver que tá acordado eu boto tudo no baixo Acho que vou no banheiro antes de começar Ah vei Eu não sei 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 Tem um rapaz que vou quer jogar com Ver o que é que daqui a pouco eu vou sair Vai ficar muito molho Tá vou no banheiro, deixa eu ver a sua a questão só tem um boneco liberado, só o de rosa como que libera esses bonecos só tem que jogar, tem um boneco que cura o phantom que esta falecido a death sack esta desbloqueada compre com moedas tem que fazer 1000 XP para desbloquear tem mais essas armas também realiza 10 eliminações de longa distância com rifle de precisão tem que matar com arma de precisão para liberar um fuzil realiza eliminações da queimar roupa com submetrador realiza 10 eliminações com submetrador tiro livre 5000 de dano com metradoras leve realiza 15 eliminações da queimar roupa com com espingarda 10 eliminações de tiro livre com espingarda realiza eliminações tem um único tiro com fuzil de precisão consegue eliminações de longa distância com rifle de atirador corra segundo com uma arma secundária consiga consiga 4 security weapon point não sei que cara que é isso não dá para liberar as armas com fuzil de fuzil de precisão sai até errado velho acho que 10 eliminações de fuzil de precisão com uma distância será que não é com ar mesmo não se o jogo está louco está falando errado aqui tem as 12 né as 12 tem que ser ah vou jogando aí depois vai vendo o jogo tá bom olha ai ai tem os moleque para liberar realiza eliminações com uma bomba incendiária drone nações usando traje ai tem celeste aliado positivo mina ganada penha ganada adesiva Eu não quero esse boneco principal, eu não sei se ele é bom. Ah não, acho que é do negócio mesmo, já volto aí rapidinho, tenho vontade de mirrar. Eu não quero esse boneco principal. Eu não quero esse boneco. Eu não quero esse boneco principal. 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 Eu 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 não quero esse boneco principal. Eu não quero esse boneco principal. Eu 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 quero esse boneco principal. Ha ha! Acabou rápido! Não tem fé por aí não, foda-se. Inimigo atacando a zona B! Ah, esse mapa é muito aberto, eu não gosto de mapa aberto, velho. Eu gosto de mapa fechadinho, eu gosto de mapa... Menor é melhor, velho. Menor é melhor porque... O pessoal vai campear menos. Eu nem erro, eu estou usando para me curar, não curar o time. Olha isso! Nem troquei de arma. Ah, deixa eu botar a K aqui. Equipamento mudou. Todas as zonas são nossas. Somos exemplos para meninos e meninas de guerrilha de toda parte. A zona de altura é nossa! Está caro que vai começar as carniças, os cones, né? O carro vai começar os cones, né? Estão atrás da zona C! Claro que vai, é claro que o cara vai camperar, né? Ficar lá no quinto dos infernos, camperando igual um otário, né? Claro, né? Sempre tem, né? Sempre tem essas pragas. Por isso que eu parei jogar esse tipo de jogo por causa dessas pragas do inferno aí. Ando de cone do caralho. Não sabe nem andar no mapa. Tem que ficar camperando no canto da fase igual um... E por isso estão perdendo, velho. Ah, é foda. De jogar com o time aqui e só ficar recuado é uma merda mesmo. Ah, não tem paciência de jogar com o time, a gente só sabe jogar recuado não. Ah, não tem paciência de jogar com o time, a gente só sabe jogar recuado não. Eu acho que eu vou diminuir um pouco o gato, vou diminuir pro baixo mesmo. A comemoração tá liberada. A sonda é nossa agora. Estamos perdendo a zona A. Meu Deus do céu, velho. Tá dando a mesma coisa que tava lá no Airface, velho. Aliados na B. Tome essa granada. Zona contestada. A. Estamos vencendo. Isso é ótimo mesmo que não estejamos acabando com o regime fácil Tá perdemos o 86. Tá na hora de você tomar algumas. Querem quem quer camperar só só se guardar para cá meu campeão, eu quero melhorar aí. Romante as zonas de captura. Mantenha os inimigos fora. Senhor acerta com os inimigos. Em vez de 18 mil milhas. A Zona é nossa agora! Zona contestada! Me carregando! Carregando! Essa altura eu não tiro que você vai perder! Chapou comemorando! Olha isso! Vou ter que diminuir a qualidade gráfica do jogo mesmo! Jogando granada adesiva! Pela vitória! O pessoal vai se lembrar dessa! Tem uma merda velho! Vou botar outro boneco velho! Bates múltiplos! Eu fiz uma bat múltiplo! Nem tá desajuda! Nem usei! Usei o jogo entre outras armas! Batei com o Cups! Nem sei quanto eu fico! Esse mapa também não ajuda muito não! Vou ter que diminuir o gráfico mesmo! Só que o gráfico tá muito! Já não tá muito bonito o gráfico! Aí eu queria ajudar no PCC! Que no PCC já vai tá tudo certinho! PCC que ia ajustar um monte de coisa! É um saco ajustar isso aí! Tem paciência pra isso não! De ajustar coisinha pra coisinha não! Já foi já o tempo disso aí! Diminuir o lugar com o melão! Ah que legal Ah que legal Ah que legal Vamos dar pra abrir alguma coisa A gente vai ficar frio pra caralho Meu Deus Ah é, já dá pra colocar Eu não sei que tem um carro que tem um canhão velho Certo, tô dentro Ocupação, não marque bobeira O objetivo da missão aqui é dinâmico Ah, passei escrotar alta 3, 2, 1 Conquiste a zona de captura Elimine os infiltrados Ah, tô correndo mais rápido Com o... Trocando pentes, me cobre Capturando Zona de captura contestada Ameaça neutralizada Ameaça neutralizada Meração E aí E aí A zona está sobre a зona de captura mudando de localização Ai merda Ai meu toque parou, ai esse que é foda, esses poder, poderzinho ai 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 localização merda a zona está sob ataque capturando a zona ele é preparado não estou fazendo nada ativando uma mina aqui ator doante na área alvo eliminado hora de queimar meu deus do céu capturando a zona zona de captura mudando de localização vá até lá inimigos da zona joguei para fora do mapa ai por isso que é foda de sniper se ficou na frente dos caras já era avan apontar e quando você levar umas porradas levanta e devolve a porrada zona de captura contestada Espudo pronto Nada é linda mais que fogo Zona de captura se movendo Para uma nova localização Parabéns O imbecil Vai lá e pisa na mina Me leva junto Vou trocar de casa O médico cairia bem Trocando de frente Ameaça neutralizada Zona de captura contestada Meu Deus do céu Nós vamos mudar de arma Zona de captura mudando de localização Vá até lá Aliados capturando Ai meu Deus do céu Dá para tocar de arma A escala do inimigo está te rastreando com visão sonar Ah mano meu Deus Essas pistolas é uma merda Essas pistolas é uma merda Eu troca de... não Equipamento alterado Zona de captura se movendo para uma nova localização É porra a porta É porra 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 já Porra porra já Do porra 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 já O motivo Ai meu Deus do céu Fico que eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Puta Eu gosto do deserto Barreira preparada Capitulando a zona Zona de captura mudando de localização Ah meu Deus do céu Aliados capturando Zona de captura contestada Down eliminado Essa arma não é muito boa não Pouca bala Ah porque eu peguei aqui Ah olha isso não morre velho Merda velho Zona de captura se movendo para uma nova localização Zona de captura contestada Pera que tu não dá não velho Tem que ser para armar para curto velho Inimigos da zona Eu estou só enfiando Trocando de fake O navio está afundando depressa Caraca o time merda do caramba Já deve ter shit aí Não duvido nada Essa arma é uma merda Ah não velho Nossa que arma ruim velho Da porra Puta que pague velho Zona de captura contestada Equipamento alterado Capturando Zona de captura mudando Bora de queimar Estão atacando a zona Na próxima lute com menos scruples Eu estou esperando o rapaz lá Que eu vou para cuidar Mas nem Não estou encontrando Não estou esperando Tem que trocar de cartão Toma Sera ¡Viva a palavra! Fla 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 Eu tô pegando bem, eu tava dando vontade de me desmijar de novo, velho, caralho. Acabei de desmijar e já tava dando vontade de novo. Acabei de desmijar 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 de novo. Inimigos em B. Mete fogo. Zona de captura contestada. Avançando na zona B. 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 Sub-ataque inimigo. Zona conquistada. Vamos lá. Inimigos em B, mete fogo. Começou já? Deve até começar, deixa eu botar esse buraco de fogo. Incendiário, bomba incendiária. Meu Deus, nem, nem... Ah, legal, 3, 3, 3. Ah, legal, velho. É fácil matar alguém parado, né? Não tem mapa pequeno nessa merda não, é só mapa grande mesmo? Isso mesmo? Não tem mapa curto nessa porra não? É difícil, né? Conseguimos! Conseguimos! Ah, mano... Ah, que bosta de jogo. Caramba também. Ah, que malucu. Pariu, só mapa merda por um encontro, velho. Lote mapa grande, velho. Parei, eu não dei mapa grande, velho. Não vou do nada, velho. Tipo, eu tomo uma... Bem simples. Eu acho que foi... Ah, que legal. Ah, meu Deus do céu, mano. Ah, que porcaria, velho. Ah, que porcaria, velho. Mas, perto do dead cell, velho. É isso, velho. Mota da porra não dá pra denunciar não, velho? Como que denuncia? Tome todas as zonas e mantenha elas sob o seu domínio. Essa é a ordem do trabalho. Nada limpa mais que o fogo. É isso, mano. Meu Deus. Jogo ruim do caralho mesmo, velho. Zona em disputa. Inimigos avançando pra ver. Pra mapa curto. Vai ser meio difícil de me enviar um mapa curto. Tem que trocar de arma aqui, acho que é só. Ativando camuflagem. Ai, eu não mato. Ah, 12 que não mata com tiro, velho. Ah, mano, não é 12, não, velho. Doce que mata com tiro é só uma bilinguinha. Nossa, velho. Lembrando sempre de hora que fez isso aí, velho. E aí. Equipe avançando pra ver. Nada, nunca mais. Ajuda. Eu tô correndo aqui. Zona contestada. Nossa, pra liberar outro boneco, então você tem que matar com esse negócio. Meu Deus do céu, velho. É isso que é foda. Ah, eu odeio fazer desafio. A zona é máxima. O cara tá campeando aí, no canto de fuzil. Ai, ai, ai. Essa 12 não, 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 não. Essa 12 não vila não, velho. A zona é máxima. o cara ta campeando ai no canto de fuzil anda eu coloquei no baixo o jogo ta meio esquisito o cara ta atacando ai no canto do mapa também é foda seu esforço foi recompensado camarada como falei que seria e aí e aí e aí e aí o 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 se o inimigo passar o nosso ponto de progresso eles vencem não deixe que isso aconteça o 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 de olho no o 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